O que é isso? E aí galera, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui da loja Junior Som Hoje vai ser um vlogzinho, tá galera? Vou mostrar pra vocês aqui tudo que vai rolar na loja O trabalho de hoje vai ser uma caixinha trio, aquela mini O cliente viu aí no último vídeo que eu soltei E ele veio aqui e fez a marcação no sábado Eu vou dar início agora e vou mostrar pra vocês todos os detalhes Então acompanha aí Vamos dar início aqui, vamos pegar algumas chaves E vamos estar passando pro outro lado da loja ali Pra gente começar a cortar a madeira e dar início aqui Vamos pegar o grampeador e algumas ferramentas Já mostro pra vocês lá na outra loja Acompanha aí pessoal Pra galera que gosta de um vlogzinho aí Comenta aí embaixo no vídeo Que em breve eu vou fazer mais, tá pessoal? Vou mostrar um pouquinho do dia a dia na loja Então qual que é a meta de hoje? Já tá até lá no quadro escrito Hoje vai ser tranquilo A gente vai fazer só essa mini caixa trio mesmo E comprar algum material que for preciso, né? Então aqui tem um reparo Foi trocado, né? Do 1E dos 2.7 Já tá aqui no jeito pra entregar o cliente já Comprou o reparo original lá no Lourinho Som Já foi instalado Essa Verona tá aí no jeito Galera, essa tampa aqui tá me incomodando De um jeito que vocês nem acreditam Dá uma olhada aqui Arranhada Toda ondulada aqui Toda amassada Vou ter que arrumar isso logo, viu pessoal? Isso aqui tá me incomodando demais Eu nem tô animando a lavar o carro E manter ela limpinha Olha como é que ela tá toda suja aí Mas vamos arrumar essa tampa aqui Logo, logo fazer uns vlogs bem legais aí Tô pensando em dar uma mudada no som Colocar alguns acessórios Escapamento, filtro Vamos ver se a gente mexe nela um pouquinho aí Beleza? Então vamos passar aqui pro serviço de hoje O material já tá aqui no chão É uma caixinha trio básica, né? Alto-falante de 12 da Aero De 450 watts RMS Tá aqui a referência dele, ó LC450 4 ohms Então tá aí É um alto-falantezinho que toca bem legal, tá? Você pode tá colocando tanto uma SD800 Ou uma HL800 Uma banda de 800 4 canais, né? Que você coloca em brídeo o alto-falante E usa os outros dois canais pro Twitter Que é um ST200 Da JBL E um Drive D250X Com uma mini boca de alumínio, tá? Muitos estados do Brasil Têm dificuldade de achar essa boquinha Ela é minúscula Ela tem 16 centímetros só Ela é praticamente do tamanho da preta de plástico, né? A que vem sempre no Drive Então, galera que precisar E tem na minha loja virtual Dá uma olhada aí Junior Som Story Tem lá, tá? Tá aqui embaixo na descrição do vídeo Só clicar aí Se eu não me engano Acho que é R$29,00 É bem baratinho essa boquinha, tá? Então é isso aí Vamos dar início aqui, galera Começar a cortar a madeira Quando tiver mais adiantadinho Eu já mostro pra vocês aí Então agora é só colocar uma musiquinha aqui Porque trabalhar nesse silêncio aqui Não dá não, pessoal Vamos ligar o radinho Vamos dar início aqui, galera Cortar as tampas aí, pessoal Cortar três tampas Aqui Aqui E aqui Ô modão de viola Aí, galera Dá uma olhada aí Já se passou uma hora e meia Projetinho concluído Pelo menos os cortes, né? Curva de um lado Curva do outro Dutuzão de 6,5 por 19 Com 45 na ponta É isso aí, ó Mini caixa trio Olha o materialzinho Vamos montar ela aí Então o que eu vou fazer agora? Vou tirar essa verona pra fora Vamos passar ali na casa do Matheus Ele é inscrito do canal Ele salva a gente direto Quando eu tô agarrado Então ele gosta muito De dar um rolezão de saveiro Eu vou chamar ele pra ir comigo lá na Passalaco Eu vou comprar curvinho e carpete Pra gente tá concluindo esse projeto O cliente quer um curvinho diferenciado Eu não tenho ele aqui Eu vou tá buscando lá E eu vou gravar esse rolé E o mais legal Porque como eu tô com o celular hoje Até pra ele segurar pra gente a câmera Vai ser bem top Então vamos passar lá na casa dele Vamos chamar ele lá Então eu vou só limpar essa bagunça Pra poder conseguir sair com a saveira Pro pessoal que segue o Instagram Da loja aí JuniorsomBH Galera, eu mostro várias coisas Que acontecem no meu dia a dia Como se fosse hoje Que vocês estão assistindo, né? Eu mostro o trabalho que eu tô fazendo O andamento Depois de pronto A reação do cliente Eu faço live Trocando ideia com a galera Toda vez que eu vou entregar um projeto Então é bem legal Se você não segue o Instagram Já entra lá JuniorsomBH Segue lá Que vai ter muito conteúdo legal E o pessoal tem acompanhado aí Que eu tô bem chateado Com a amassada dessa tampa, né? Logo, logo a gente vai estar resolvendo isso aí E o pessoal que seguiu o Instagram Viu a gente abaixando a frente da saveira Quando ela estiver lá na rua Eu já mostro pra vocês A altura que ela ficou aí Beleza? Então bora lá, galera Saindo da loja aqui agora Vamos dar uma abastecida ali Porque olha como é que tá ali, ó Reserva acesa E o carro tá todo cheio de poeira, galera Eu não aguento andar com o carro assim, não Você tá doido, viu? Bora lá Vai ser meio ruim filmar e dirigir aqui Porque eu tô com uma mão só Mas logo, logo nós vamos pegar o Matheus Lá na casa dele E vai gravando pra nós E vai ficar mais top Vamos acelerar aqui Aproveita o nosso E vai gravando pra nós Que eu tô com um computador Que eu tô aqui E vai gravando por nós 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 Pessoal, a meta pra hoje aqui É terminar essa caixinha Hoje eu tô tranquilo, trabalhando de boa Ir pra casa e editar um vídeo Então vamos lá buscar o resto do material Pra gente acabar ela logo Porque hoje eu tenho que editar um vídeo pra galera aí Beleza? Então bora lá Olha a savira como é que tá abaixo, dá uma olhada Opa Tá abaixo, hein Galera, acho que não viu ainda Vou mostrar pra vocês a altura que ela tá Galera, e o conforto é o mesmo Dá aquela puladinha básica Dá uma olhada aí mais ou menos na altura que ela tá Olha aí, que legal Pessoal, o legal do Matheus é o seguinte O rapaz que a gente vai buscar lá na casa dele agora Ele é fissurado pro som automotivo, né Então quando a gente entra na rua Na casa dele, se der um grave, ele já aparece no portão Eu era desse jeito também E eu tô preparando ele, treinando ele aos pouquinhos Pra ele ficar do jeito que eu preciso na loja Sabe? Porque ele não sabe nada de som Não sabe mexer com nada ainda Então ele vai aprender do jeito que eu gosto de fazer Entendeu? Então é mais fácil Porque a maioria das pessoas que a gente arruma pra trabalhar A galera já tem um jeito de fazer E é difícil você fazer a pessoa trabalhar do jeito que você quer, né E quando a pessoa não sabe nada Ela vai aprender com você Então vai ficar bem mais fácil aí De agradar o serviço, né Então devagarzinho eu tô preparando ele aí Pra ver se ele fica um funcionário legal aqui da loja Então de vez em quando ele me ajuda, né Não é todo dia Mas vamos lá buscar ele lá hoje Vamos tentar fazer isso aí Vamos dar um gravão na rua da casa dele Pra ver se ele vai aparecer Bora lá Já estamos chegando já Deixa eu ver aqui se isso aqui já é a rua da casa dele já Não, é a outra A rua da casa dele é essa aqui, ó Deixa eu já preparar uma música aqui top Nossa, eu esqueço que essa frente tá abaixo ainda Vamos preparar uma musiquinha top aqui Essa do All Star é doida, né Vamos dar uma olhada Coleia, Matheus O que que tem lá de casa? Não, eu tava lá dentro de casa com o fone Entra aí, ué Dá um salve pra galera lá Pessoal, esse aqui é o Matheus Que rala comigo aí Vez em quando tá pegando a mãe, né Matheus? Ô véi, cê escutou o grave, viu? Ô Zé, eu juro, eu falo É o Júlio chegando aí Pensei que cê já tava na esquina O que que cê achou da regulagem nova dos bandos aí? Tá desgando, mano Tá bruto, não tá? Segura a câmera pra nós É que a gente vai lá na Madegê Na, desculpa, na Passalá Contra uns curvin Aí é bom que cê dá uma moral pra nós E segura a câmera um bocadinho Foca na frente aí Vamos dar um valé comigo Cê tá de bobeira aí? Tô, tô, só Eu nem te perguntei Já foi para cima Já foi entrando O gravão tá diferente, não tá? Ô, pra caralho O gravão tá bem forte Olha aí pra cê ver Tá tudo Aqui, a banda é foda mesmo Os cara Mandou pra mim dois reparos de 18 E dois médio Dois reparos de médio Falou assim que é pra me tocar de boa Se eu quisesse trocar Nem vai precisar Nem queimou o palante Eu ainda tô com dois reparos reserva Eu tô achando que a gente vai fazer Um racha de som logo, logo Que esse carro não é pra racha, né? Mas como a gente já tem dois reparos Que a gente ganhou de presente da banda Vão queimar esses dois que tá aqui Vão descer pro racha de som E vão huer mesmo pra ver o que que dá Zoar um cadinho, né? Dá uma bagunçadinha Tá aí uma pra nós E nós já tão chegando já Vou pegar agora ali A Pedro II E já mostro pra vocês um pouquinho Lá na Passalá Que depois a gente volta pra loja, galera Filma lá fora pra galera ver a altura que esse carro dá Aí rapaziada Nossa, a verana tá esquisita Nossa, a onda lombrando é assim mesmo, filho Filma o rolê, hein? Os caras é foda, né? Viu que você tava filmando Apertou ali o acelerador Tinha pra você atrapalhar o celular É, o cidadão Boa mãe O Mercedeszinho vai Tá pra trás, velho O carro é baixo, galera Mas ele anda direitinho, tá vendo? Não, se você consegue andar com ele normal Não precisa ficar andando A 10 km por hora na rua Porque tá baixo Não existe isso não, velho O carro eu ando normal, normal com ele Nós andamos tranquilos, né, velho? Normal Só tem que tomar cuidado Porque o pediasta um dedo do chão Então você já viu, né? Se pegar numa boca de lobo daquela de ferro Joga tudo pra trás, né? Mas o cárter do carro é alto Então não tem problema, não Pessoal, dá uma olhadinha Como é que ela tá boa de curva aí, ó Uai, mano Mas você não vai soltar o vídeo do trife, não? Depois eu mostro pra galera Vira, mas vira bonito Tem aro 18, né? Baixa Pessoal, vou soltar pra vocês aí A imagem O Matheus pediu pra soltar aí Eu não ia postar não Mas eu vou soltar pra galera aí O dia a gente deu um rolê à noite E ele perguntou se o Saveiro fazia drift Nós estamos com muito peso aí atrás, né? Então é difícil A gente foi e acabou que jogou um pouquinho de lado E eu vou soltar um pedacinho pra galera vir Ele pediu o tanto que eu tive que fazer Vai ter o Saveiro fazia drift ou não? Será, mano? Será? Vamos tentar Galera, passa lá que é aqui, ó Galera, passa lá que é aqui, ó Galera que for andar aqui na P2 tem que tomar cuidado, viu? Tem radar pra caramba de 60 km por hora aqui É um atrás do outro Aqui já tem um já, ó Nós vamos entrar aqui à direita Fazer o retorno E vou mostrar pra vocês lá o tanto de material top Que chegou novo agora, esse ano 2019 Então a galera que gosta aí de coisa nova Tem muito material legal lá O retorno já é ali, ó O problema daqui é isso aqui Você não pode jogar pra pista do ônibus, não Só já toma multa Só pode jogar quando já é chegando mesmo Ainda tem esses olhos de gato pra amassar a nossa roda, né? Basicamente Eu juro, quando você vira, sua roda pega um pouquinho A altura que o carro tá, né? Tem que pegar, né? Tem jeito também Tem aquele olho de gato que o nosso queimou ele no meio Nossa O peito de aço é pra isso, né? Não, pra dar uma raspada mesmo, hein? A gente arrancou o olho de gato, né? É, mano Aqui, nós quebrou ele no meio, né, velho? O olho de gato, pra quem não sabe É aquelas pecinhas amarelas que ficam na pista Lá com o olho de gatozinho pra brilhar de noite Ninguém dá uma chance pra nós, hein? Foda, é isso O que tem que entrar é na tora mesmo O que tem que entrar é na tora mesmo? A CIDADE NO BRASIL 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 E já aproveitei aqui Desmontei essa máquina De lavar carro Porque ela tava com problema E consegui resolver o problema dela Liguei ela direto agora Ela vai funcionar por enquanto aí Pra quebrar o galho Pra gente dar uma lavada na saveira Então bora né Vamos dar um rolezinho de minibug Que já tem tempo Que eu não ando nele Ele tá com a bateria já descarregando Bora lá Matheus tá ligando ele ali Na outra loja E aí Matheus Conseguiu ligar aí? Pegou então A bateria tá filé Carrega a frente dele Vai ser mais fácil Viu com essa aí Mas pega na roda Se não você quebra ele Aí vai sujar a mão de graça Pega na roda Aí ó Rasta ele pro lado aí Vambora pessoal Vamos dar um rolezão de bugão aí Vamos lá Deixa o pneu lá Ainda tá dando uns 40, 50 por hora Viu Nós estamos andando junto com os carros Olha Ai caralho Olha a polícia ali Olha a polícia ali Passou Pegar a roda na saveira Vai prender a roda A primeira vez ali Tem ouve Tem ouve Tem ouve Tem ouve Vem se olhar Vocês estão olhar? Eu sei Tá lá dentro Nós estamos só cumprimentando, né não? Ele tá dando até tiro É, uai É que ele tá com gasolina pódio Ah, só com pódio, na verdade A gasolina pódio é doida demais, velho Dá uma diferença do caramba Nossa O policial tava na padaria, você fragou a calória? É, eu vi a viatura, só que eu não vi ele lá dentro não, velho Nós dando sirenada ali, era a hora, né, de tomar um enquadro tabuloso Tá igual gente, até se ir dando pipô quando passa abaixo, tá viu? Ó, ó O que é, o campeonato aqui, vem É, ó Paral, corre É Que é isso, dinossauro, colocou um DSG nele aí, velho Acho que você me filma aqui, ó Olha o tristep aí, ó É um bom aro, meu Deus Tá melhor aí, vai na rua da loja, lá ver se tá tudo bem, filma lá Passar na rua da loja lá Vamos virar, vamos virar aqui, nem dá uma chance, velho Aí tá na frente, eu sou um dos caras focados Filma aí E dá pra fazer uns peãozinhos da hora, velho Por aí Ah, galera, deu ruim na missão Ah, galera, deu ruim na missão Pura pra trás aí Galera, logo um pouquinho do dinossauro, não fazia, filha É, velho É, velho É, velho Sem peça o pneu, não Pô, velho, acho que dá, né? Tá comprovado aí Nossa senhora, rapaziada A viatura ali, velho A viatura, mano Ah lá Ah lá E aquela viatura ali, hein? A viatura ali, velho Aí galera, já tá bem adiantado aqui, ó Já forrei tudo Vai já colocar o alto-falante no lugar Fazer o alumínio e já tá prontinho E é o dia-a-dia do Junior Som aqui na loja, galera Vocês viram aí hoje Correria e chegar em casa e não tem que editar um vídeo Já escureceu um pouquinho aqui Já tô no Finalmentes E a gente vai subir aí pra fazer a edição do vídeo E amanhã é sábado o vlog Então acompanha aí Vamos dar mais um adiantar quando tiver tudo pronto Que eu já mostro pra vocês Pessoal, dá uma olhada aí Como é que ficou a caixinha depois de pronta O cliente pediu pra fazer igualzinha daquele vídeo que eu soltei Da mini caixa trio do Palio, né? O forro em xadrez Alumínio do duto Combinando com a boca da corneta Ficou bem legal, né? Então espero que vocês tenham gostado E hoje eu mostrei um pouquinho do meu dia Sexta-feira aqui na loja Tamo junto aí Até o próximo vídeo E acompanha aí que logo, logo vai sair o sábado o vlog Valeu, pessoal Tamo junto No fundo do poço você sabe quem é quem Porque na hora do aperto é tu e Deus e mais ninguém Geral é seu irmão Quando você tá bem de vida O problema aparece Irmandade é esquecida Se você tem um sonho não desacredita não Deus não coloca algo impossível dentro do seu coração A vida não é fácil Mas não pode desistir A dificuldade te ensina evoluir A vida não é fácil Enga a sua cabeça Humildade e fé em Deus Disso daí não se esqueça A vida não é fácil Mas não pode desistir